Futebol, a final do segundo turno do Sergipão está definida. O São Domingos empatou com o River Plate em 1x1 no estádio Fernando França em Carmópolis e é um dos finalistas. O outro é o Sergipe, que venceu confiança em partida marcada por dois pênaltis. Reveja os gols da transmissão ao vivo e exclusiva da TV Atalaia e desta vez na voz de Benito Santana. Olha o Gilberto tocando bola, setor de meio campo. Tentativa do toque por ali com o Thiago, investiu, linha de fundo, foi derrubado! Penalidade máxima! Quem vai bater? Acho que é o Rafael Grampola. Vai tomando posição, Rafael, camisa nova e partiu, bateu, é gol! Gol! Do Sergipe, Rafael Grampola, Rafael, camisa de número 9. Olha a bola lançada em profundidade para ele, Thiago, partiu, ele dois homens no confiança, melhor para o Thiago, bateu! Gol! Do Sergipe! Thiago, camisa número 10. Pequena garoa, os torcedores se abrigam como pode. Olha o confiança com o da Silva, sentou de ataque, invadiu, picaralha, foi derrubado! Pênalti! Não há o que se discutir! Olha o Júlio Mineiro, vai tomando posição para a cobrança, autoriza o árbitro, partiu, camisa 9. Ele abole o goleiro, bateu! Gol! Gol! Gol do confiança! Júnior Mineiro, Júnior Mineiro bateu com categoria! Levantou os braços, acabou! Fim de jogo! Sergipe classificado para a semifinal, 2 a 1 aqui no Batistão! Gol! ...